Em Novo Hamburgo, a Comus aposta no uso de macrófitas para o tratamento do esgoto, novidade que traz ganho em custo e também para o meio ambiente. Assim explica o diretor-geral Mozart Dietrich. Este sistema tem várias vantagens na comparação com outros sistemas convencionais de tratamento do esgoto. Eu poderia apontar, resumidamente, a questão econômica, que é um sistema mais fácil, bem mais barato de implantar, construir as estações de tratamento, uma vez que usa um sistema muito mais simplificado para fazer grandes estruturas de concreto, motores, gastos com energia. A manutenção desse sistema é bem mais barata também, porque praticamente é um jardim onde você deixa as plantas trabalhando, fazendo um trabalho de purificação, não precisa ter gastos com energia elétrica, com produtos químicos. Ambientalmente é um gasto bastante importante, porque nós estamos voltando mais para a natureza, deixando com que a própria natureza, sem desequilíbrio, sem usar matérias-primas ou outras, a própria natureza também estará colaborando conosco. E um outro gasto, outro aspecto bastante importante é para a população. Todo o sistema de tratamento de água contra o esgoto necessita ser pago com as taxas que a população paga. Então, um sistema como esse, que é bem mais barato de operar, evidentemente que também vai ser bem mais barato para a população pagar. Portanto, há uma série de questões que podem ser apontadas, que indicam e explicam a nossa preferência, a nossa opção, para implantar este sistema com as macrófotas flutuantes aqui na nossa cidade de Denon-Romburo. Legenda Adriana Zanotto